E é o meu convidado neste Jornal de Domingo, Daniel Monteiro, Diretor da Unidade de Informação Financeira. UIF, muito boa noite, obrigado pela sua disponibilidade. Vocês conseguiram, com esta iniciativa, aproximar os cidadãos da Justiça? Muito boa noite. Conseguimos efetivamente, porque as atividades propostas permitiram com que a sociedade civil e os cidadãos marcassem presença diretamente aquilo que era a sua realização. Começámos com o torneio de futsal masculino e feminino, que envolveu equipas dos departamentos do Ministério da Justiça, mas também equipas das instituições públicas e também equipas da sociedade civil, como equipas dos bairros da capital. E mais também nós tivemos o Fórum Internacional Justiça e Cidadania, que teve em debate temas ligados mais diretamente àquilo que é o judiciário, mais ligado diretamente àquilo que é a Constituição, mas também a outras legislações, mas também teve temas que permitiu com que a sociedade civil, os cidadãos no geral pudessem participar, pudessem ter informações mais assertivas. Por exemplo, o que é que as pessoas mais queriam saber do sistema judicial? Ou quando contactaram as entidades que estiveram presentes na feira? Nós tivemos, por exemplo, o debate relativamente à assistência judiciária. Este é um dos aspectos que o cidadão, a sociedade civil, muitas vezes reclama e põe sempre o foco. Ou seja, como é que eu possa ceder à justiça em igualdade, por exemplo, de armas, em igualdade de condições com outras entidades, com outras empresas? Este é um dos aspectos que nós também tivemos que abordar neste Fórum. Mas também permitiu que os cidadãos pudessem aproximar. A conferência era aberta a toda a sociedade civil. Houve convites às sociedades, às associações comunitárias para participarem. Houve transmissão live, online, diretamente ao Fórum. E também, inclusive, diretamente à Feira da Justiça, que aconteceu. Lá está, teve todas essas entidades públicas, mais diretamente ligadas à justiça, mas também da sociedade civil, que marcaram presença na feira, de forma muito ambragente. Puderam ali, por exemplo, ouvir a ordem dos advogados, diretamente a questões jurídicas próprias que tinham, à informação jurídica, tiveram acesso a legislações, em termos de coletâneas, preparadas pelo Ministério da Justiça. Ou seja, foi apresentar à sociedade civil múltiplas possibilidades de aproveitarem aquilo que era o propósito das jornadas. A morosidade das pendências judiciais ainda continua a ser o calcanhar daqueles do nosso sistema. E há bocado passei uma reportagem sobre tecnologias. Elas não podem, as tecnologias não podem ajudar, de uma certa forma, a acelerar os processos. Nós tivemos, um dos grandes painéis que nós tivemos em debate, falava de impulsionar a inovação a partir da gestão de dados e da utilização da inteligência artificial. Foi uma apresentação fantástica que nos levou, de facto, a essa... Mas a inteligência artificial ainda continua a ser um perigo para muita sociedade. As pessoas ainda estão com muitas incógnitas em relação a isso. A ideia que a inteligência artificial é um perigo, na verdade é muito pelo contrário, não é? A utilização é inconsciente que pode levar... Por exemplo, como é que podemos utilizar a inteligência artificial no setor da justiça? Por exemplo, podemos utilizar as aplicações que existem a nível da gestão da informação, por exemplo, dos processos, a nível da entrada. Nós podemos trabalhar, já há esse processo de informatização da justiça, diretamente aos processos. Nós podemos utilizar a nível da avaliação processual. Fala-se muitas vezes do melhor método para se começar a trabalhar os processos. Se fazemos isso pela ordem de entrada ou por uma outra ordem, a inteligência artificial nos poderá ajudar na base de qualificação, avaliação de tipo de processos, os factos em causa, a gravidade e outras informações para haver um escalonamento naquilo que são os processos mais urgentes. Mas também a nível do próprio trabalho da estatística. Nós trabalhamos cada vez mais com a estatística, mas nós precisamos escutar, entender a estatística. E a inteligência artificial é perfeita para nos permitir, de facto, perceber dentro dos dados que nós vamos recolhendo todos os anos, principalmente agora na parte final, nas vésperas do debate sobre o Estado da Justiça, nós podemos utilizar essas informações, lá está, para permitir uma gestão muito mais eficaz, muito mais eficiente e que possa fazer face à questão das pendências, à questão das morosidades, inclusive a questão da própria qualidade das sentenças. Há países que já utilizam a inteligência artificial para auxiliar o juízo, auxiliar o processo relativamente àquilo que são... E nós estamos muito longe desse processo? Ou poderemos estar mais próximos do que imaginamos? Eu quero acreditar que poderemos estar muito mais próximos. Eu sou muito pró-tecnologias, mas eu não verria com maus olhos, ou se fosse um problema, nós podemos entrar paulatinamente, necessariamente, na utilização de inteligência artificial, por exemplo, para auxiliar a nível das decisões, da qualidade das decisões. O doutor Daniel Monteiro é o diretor da UIF, que é a Unidade de Informação Financeira. Primeiro, o que é que esta unidade faz? Segundo, se eu, cidadão, posso fazer uma denúncia diretamente à UIF? A Unidade de Informação Financeira, conhecida pela UIF, é um departamento, é uma instituição que é exigida a nível internacional aos países para fazerem face a nível da prevenção e combate à lavagem capital e financiamento turístico. O que faz, no fundo, é receber, analisar e difundir informações relativamente a comunicações de operações suspeitas que os bancos, entidades financeiras e outras entidades têm a obrigação, a nível da lei, de fazer essa comunicação para que a UIF possa analisar, a partir destas operações, o perfil do indivíduo, da entidade que está envolvido nas operações, a nível, por exemplo, de lavagem, a nível da origem do dinheiro, e a partir daí poder comunicar ao Ministério Público para a abertura do processo crime, se houver e for confirmado o crime de lavagem de capitais, os crimes precedentes, tráfico de drogas, tráfico de armas, etc. Mas também, com esse trabalho, a UIF pode sinalizar o sistema financeiro, por exemplo, a nível da sua integridade, a nível da sua conformidade, para garantir a sua proteção e segurança. Ou seja, há essa vertente que poderá desembocar num processo crime, mas também há essa vertente que poderá desembocar na proteção do sistema nacional, a nível financeiro, bancário, por exemplo. A minha segunda pergunta, se um cidadão pode fazer uma denúncia diretamente à UIF ou não passa por aí? Neste momento, a UIF trabalha com recepção de comunicações de operações suspeitas, ou seja, pressupõe que numa determinada entidade tenha acontecido, esteja a acontecer, ou é possível que aconteça, uma determinada operação que se tenha como suspeita e comunicar à UIF. Nós, neste momento, estamos em processo de melhoramento e atualização daquilo que é natureza, os termos da UIF e todo o funcionamento, e está prevista a possibilidade dos cidadãos poderem fazer a denúncia à UIF. Naturalmente, o que vai exigir é que, a partir desta denúncia, a sinalização dos fatos, nós possamos ativar todo o sistema bancário, financeiro, ligado às operações, ligado a essas entidades, e poder abrir um processo de averiguação, e possivelmente, mais ao final, conforme o resultado da inteligência produzir, o processo crime. E nós temos uma lei eficaz, quando falamos de prevenção de crimes de lavagem de capitais ou de combate ao terrorismo, temos uma lei eficaz, ou esta lei precisa de ser reformada, digamos assim? A nossa avaliação mútua de 2019, realizada pelo Jaba, e que leva em conta e tem em conta as 40 recomendações do Gafi e os 11 resultados imediatos, nos dizem que, na primeira parte, a nossa lei está conforme. É uma boa lei que acaba por desenhar perfeitamente aquilo que é o sistema que se pretende a nível preventivo e a nível combativo. Mas, a nível da eficácia, é necessário, e se analisou vários aspectos, que os Estados e o país, no caso de Cabo Verde, têm que fazer a nível da execução e aplicação dessas normas para se conseguir a eficácia efetivamente. Ou seja, na forma que nós podemos garantir que, na prática, perante uma tomada situação, uma tomada operação ou uma tomada ação, o país tem respostas claras e efetivas para essas situações. Uma última pergunta. Do seu ponto de vista, qual foi o principal sublinhado que saiu destas jornadas da Justiça? Cada vez mais há necessidade de envolver a sociedade civil e os cidadãos a nível da questão da Justiça. Há sempre essa ideia, primeiro, de que a Justiça se faz, ou a Justiça se resume aos tribunais. Este era um ponto que nós queríamos quebrar e conseguimos. Mas também essa ideia de que a Justiça é apenas uma matéria pública e nós também quisemos trabalhar esta parte. Então, aquilo que fica é a necessidade de nós continuarmos politicamente, regularmente e constantemente a envolver a sociedade civil, os cidadãos, os privados, a nível do pensamento, da reflexão, da elaboração de políticas públicas ligadas à Justiça e, principalmente, da sua execução. Ou seja, considerar sempre os cidadãos a sociedade. Porque diz-nos a Constituição que a Justiça é realizar em nome do povo. E se nós estamos a trabalhar para o povo, considerando o povo, o povo deve ser o principal ator a nível do pensamento, elaboração e implementação das políticas. Doutor Daniel Monteiro, obrigado por ter vindo ao Jornal de Domingo. Muito obrigado. Eu que agradeço.